Olá, queridos internautas! Mais uma vez, Victor William com Márcia Peçanha, a corretora do povo. Boa noite, Márcia Peçanha! Como está você? Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos vocês, né? Começando mais um live, então, hoje, dia 11 de fevereiro. Estamos aqui mais uma vez com vocês e queremos que vocês participem com a gente mais uma vez, né, gente? Então, vamos começar, então, a compartilhar, né, Victor? Com certeza a participação, Márcia Peçanha, tem sido excelente, o número de nossa audiência aumentando cada dia, pelo fato de que a corretora Márcia Peçanha está aqui não apenas falando de um negócio, mas falando do seu sonho e passando para você todas as informações necessárias, não é isso, corretora? Eu estou aqui para poder instruir, né, vocês, quando comprar a sua casa, por realmente começar o processo, você fazer da forma correta, né, Victor? Então, a gente está aqui para isso, para poder estar orientando vocês e é muito prazeroso poder também saber que vocês estão dando para a gente o feedback, né, que vocês têm dado. A gente agradece muito, a gente não tem palavras para expressar a gratidão que sentimos por cada um de vocês que participam com a gente, que faz o compartilhamento, né, com seus amigos, familiares. e por que não, né, Victor, a gente se sentir realmente agradecido por vocês estarem com a gente. E hoje, né, estamos num cenário um pouquinho diferente, tá? Tá bem aconchegante aqui, tá frio, o inverno ainda continua muito severo, eu estou gripado, é aquele frio, aquela coisa, mas nós já estamos em fevereiro, daqui a pouco o... Passa já, tá passando já, daqui a pouquinho é verão, se Deus quiser, então tá tudo muito bom. Então, quer dizer, hoje, voltando, né, Victor, a gente está aqui nesse cenário, né, é uma sala de jogos, nós estamos aqui no momento e por que não apresentar hoje, né, primeiro o Peitas, né, Victor, que ganhou, né, que venceu. Isso aí foi fantástico. Foi maravilhoso e podemos muito gritar ali, né, e estar sempre, e estar ali com eles, então, torcendo, né, para poder ganhar. Foi uma grande festa, hein, bosta. Foi uma grande festa, foi maravilhoso, foi lindo, né? O meu filho foi. Eu não fui porque, né, aquela coisa, aquele frio de bosta... Trabalhando também, né, Victor. Trabalhando, e aquele frio de bosta ali, se lembra esse negócio de passar... Se bem que aquele dia não estava muito frio, Victor, bem gostoso. Ah, sim, foi verdade, foi verdade. Bem, assim, gostoso. Houve uns dias quentes. O Marcos Felipe esteve lá, meu filho, ele amou, ele achou que foi maravilhoso, foi lindo. É fenomenal, é muita energia humana, aquela marra de pessoas ali, recebendo os jogadores. É histórico, fica na vida da criançada, né? Foi, muito bonito. Quer dizer, a gente tem momentos de alegrias, né, e agora também, a semana que iniciou, a gente, ou semana passada, né, a gente pôde ouvir na notícia, né, noticiário, sobre o Flamengo. Foi muito triste, né, Victor? Ah, sim, uma nota, você lembrou aqui, a corretora Márcia Bersenho, uma nota que tem nos entristecido, né, e todo o Brasil está de luto por uma sequência de... Tragédias, né? Tragédias, né? Tragédias, nós estamos considerando estragédias. Tragédias, né? Tragédias, né? Foi Brumadinho, as crianças lá do Flamengo, e agora uma perda lastimável de um grande profissional, o Ricardo Guachá, jornalista, muito conhecido. Então, o nosso coração está sofrendo aí com você, com o brasileiro, junto com vocês, e onde a pessoa esteja, né, Márcia? Mesmo nós que estamos nos Estados Unidos, nós não deixamos de estar ligados... Não, é... ... às coisas que acontecem no Brasil. Isso, na verdade, né, Victor, essa semana o meu filho, né, o Merto, ele pediu para poder gravar, né, uma mensagem para os meninos, né, lá do Brasil, né, que estavam no Flamengo. Eu assisti, foi muito bom. E foi muito bonitinha a mensagem dele. Ele, como criança, né, morando tão distante, não é Brasil, quer dizer, ele não nasceu no Brasil, nasceu aqui, mas com o coração, assim, tão, assim, realmente entristecido com a tragédia que aconteceu lá. É, muito triste. Então, a todos os familiares, né, que perderam seus entes queridos ali, seus filhos, a gente quer estender aqui a vocês, tá? O nosso... a gente se sente muito, né, assim, realmente comovidos, né, com tudo que aconteceu com vocês aí, ou com os amigos de vocês, talvez, muitos foram amigos de crianças que estavam ali hospedados. E, então, gente, é a... Por isso, Márcia Peçanha. Por essa foto aqui, né, Vitor, que a gente tem esse quadro aqui do Flamengo. E, então, gente, pra vocês também dedicamos, tá? Márcia Peçanha, eu sempre digo, a maior perda não é material. O material você repõe. Se o seu carro estragou, você compra outro. Você muda de casa, você muda de emprego, você ganha, você perde dinheiro e tudo. Mas a perda humana é a mais triste, a mais dolorosa. E não volta, né, Vitor? E não volta, não tem retorno, né? Não tem retorno, né? Não tem retorno. Por isso vai a nossa oração, as nossas condolências e a nossa comunicação de amor ao povo brasileiro, onde você esteja, aqui na Grande Bossa, em Massachusetts, ou nos Estados Unidos, no Brasil, América Central, Europa, onde você estiver, o nosso abraço carinhoso pra você. Márcia, hoje nós temos uns assuntos que o público que nos assiste, assiste as suas orientações, tem pedido. E sempre que entram os comentários anteriores, a equipe vai lá, faz a pesquisa, pra não deixar nenhuma pergunta no ar, não é? E tem sido muito indagado sobre os detalhes da compra da casa, principalmente da inspeção. A inspeção, verdade. Semana passada, nós falamos muito sobre a inspeção, né, Vitor? Da importância de você fazer a inspeção quando comprando um imóvel, aqui nos Estados Unidos. Então, aí falamos sobre, talvez, na inspeção você pode, talvez, negociar, né, com o dono da casa, justamente com o seu corretor, lógico. Então, sobre, talvez, pegar um crédito de volta pra poder arrumar alguma coisa na casa que esteja precisando. Mas isso quando for algo, digamos, de grande impacto. Por exemplo, se eu chego e vejo a tinta ali se tá um pouquinho descascada, não é isso não, né? Então, não seria muito cosmético, né, seria mais situações assim, por exemplo, telhado, que realmente está com vazamento, ou tá em condições muito precárias, né, talvez uma janela quebrada, entendeu? Um vidro de uma janela quebrada. Então, coisas assim, né, talvez um vazamento também. Não é você entra num quarto, tá lá pintado cor de rosa, você não gosta e vai, isso não entra quanto mais a parte. Não, não entraria, né, porque é algo que você já, quando você foi na casa, você viu com seus olhos, né? A inspeção é poder mostrar aquilo que você não sabia que estava acontecendo. Isso é o que é chamado cosmético, não é? É, cosmético. É o que você pode mudar e, e outra coisa, o morador anterior não tem o mesmo gosto seu de cor? Não, claro que não. A corretora Márcia Peçanha está falando daquilo que é estrutural, como ela citou muito bem aí, é o telhado, é muito importante. Tem gente no Brasil que diz, poxa, eles não, aí nos Estados Unidos, dão tanta ênfase ao telhado, por quê? Explica isso, corretora. Porque, gente, o telhado aqui é importantíssimo, né, Vitor? Assim como também no Brasil, né, na verdade. Eu acredito que sim. Não, mas aqui é uma ênfase muito grande. Aqui é uma ênfase muito grande. Principalmente na nossa região. É, aqui, na verdade, no Brasil as casas são feitas todas de cimento, né, Vitor? Tijolo, cimento. E tem a laje. E tem a laje. Exatamente. Então, se o telhado tem algum problema, pra poder infiltrar é mais difícil, né? Certo. Infiltrar água dentro da casa. Quando aqui é diferente, gente. Aqui as casas, por serem feitas, serem construídas de madeira, né, não serem de tijolo, não serem de cimento, Então, o vazamento aqui, ele acontece com mais frequência. E afeta mais ainda, né? Isso, afeta mais. Então, por exemplo, a parte de fora da casa, aquela cobertura da casa, que a gente chama de siren aqui, né, o siren. Também. Se ele tiver todo rachado, todo quebrado, a tendência da água, ele não isola tanto. Ele não isola a casa. Então, a tendência de entrar a água ali e começar a dar mofo, começar a dar... É, exatamente. É isso que eu ia comentar. A importância de que ao fazer a inspeção, se note esses detalhes. Porque se aquele siding, que nós dizemos aqui, aquela cobertura de vinil que cobre, né, as casas comuns aqui no noroeste americano, ela não só protege da chuva, da neve, mas se houver infiltração, ela fica escondida, igual cupim, não é? Fica escondida. E aí pode trazer problemas, assim, seríssimos. Seríssimos, né? Seríssimos, como mofo, por exemplo. O mofo é algo muito sério, né? Exato. Para a sua saúde até mesmo, né? Pode prejudicar em muito. É, porque é uma bactéria. Bactéria. Você vai estar respirando aquilo. São organismos vivos que vai entrar. E aqui na América eles levam muito a sério isso, né? Sério, sim. Porque pode dar asma. Imagina você ter uma criança com asma ou alguém na sua família, vai agravar a saúde daquela pessoa. Muito, muito. Então, a corretora Márcia Peçã está dizendo para você, hoje, sobre a importância da inspeção. E que elementos da inspeção são fundamentais para você fazer um bom negócio. Isso. Na semana passada nós falamos sobre telhado, falamos sobre ar-condicionado, falamos sobre janela. Esses detalhes, né? Da casa. Hoje, por eu não ter tido tempo para falar na semana passada, que eu ia falar na verdade, só que, infelizmente, a gente não conseguiu chegar no tema que eu também queria ter chegado, né, Vitor? Que é o Ray Dawn. Bom, eu vou estar explicando para vocês direitinho o que é esse sistema aqui, gente. Ok? Muito pequenininho. Se você olhar assim, você pensa assim, não dou valor nenhum a ele. Entendeu? Então, um testezinho aqui, proteja a sua família, está dizendo em inglês, Ray Dawn Gas. Não é? Esse é um teste, é um kit teste para você fazer. Isso aqui, a corretora Márcia Peçanha, como sempre, esses kits, essas coisas, você geralmente compra em casas de material. Isso. Você compra na Lowe's, na Home Depot. Certo. Tá? Qualquer companhia. Agora, explica para nós. Primeiro, eu sempre, quando estou falando de um assunto, eu quero saber, nos mínimos etapas, o que é o Ray Dawn Gas? Ok, o Ray Dawn Gas, gente, ele é uma radiação, ok, que vem da terra, ok? Então, é algo que tem muito aqui nos Estados Unidos, Vitor. Por incrível que pareça, ok? Então, em todo lugar, na verdade... É uma radiação subterrânea. Subterrânea. E, obviamente, você não consegue ver, não tem cheiro, não tem cheiro, não tem cheiro, não tem. A radiação radiológica, obviamente, a radiação tem que ser radiológica, mas vem do solo. Vem do solo, isso, é uma radiação que vem, você não vê, você não sente, como nós falamos aqui. Então, esse teste, gente, ele descobre qual o nível, porque todo lugar, Vitor, todo lugar nos Estados Unidos, tem um certo nível de Ray Dawn. Isso, obviamente, muda de região para região, até mesmo de continente para continente. Isso. Igual, por exemplo, em algumas regiões tem mais terremoto, outros enchente, outros da furacão, isso é uma questão da natureza. Da natureza, isso mesmo. É uma atividade da natureza. Da natureza. Então, nessa região aqui, nós temos esse gás aqui, esse chamado Ray Dawn. Isso, isso. Então, quando você está comprando uma casa e faz a inspeção, nem todos os inspetores vão te oferecer esse tipo de inspeção, ok? Então, tome muito cuidado, já, gente. Então, por favor, preste atenção, ok? Nem todos... Eu te falo isso porque eu já trabalhei com inspetores, eu costumo trabalhar com inspetor somente, ok? Mas, às vezes, quando ele não está disponível, porque às vezes ele está ou muito ocupado, ou às vezes ele está viajando, ok? Certo. Então, eu uso, eu procuro sempre usar outra pessoa, entendeu? Eu tenho outras... Eu tenho a equipe, né? Eu sempre ligo e vejo a questão da home inspection. Então, esse inspetor que eu uso sempre, né? Com baixa frequência, ele sempre oferece esse teste. Esse teste. Esse teste. É simples de fazer, corretora? É simples de fazer, ok? Na verdade, vamos dizer que você tem um inspetor que talvez não te ofereça esse teste. É simples, você vai no Home Depot, tá? E compra o kit. Daqui o kit. Qualquer kit do Raygon, ok, gente? Ele vai te servir, ok? Então, você vai abrir essa caixa, ok? Dentro dessa caixa, você vai ter... Tem vários tipozinhos, sabe? Estilos, né? Eu vi esse aqui, eu fui na loja e vi esse daqui, eu achei... É o único kitinho, então eu trouxe esse aqui. Mas o que eu uso bastante é um outro tipo em que você... É uma caixinha com dois vidrinhos dentro, como esse aí, Vitor, mostra pro pessoal. Isso. Com duas caixinhas, dois potinhos dentro e você vai abrir esses dois potinhos, ok, Vitor? Certo. Os dois potinhos e colocar no mesmo da sua casa. No mesmo da casa que você tá comprando, ok? Um momento aqui, não é em qualquer recinto da casa. Não. Tem que ser na parte mais baixa. O basement, pra quem está no Brasil... É no basement. Noutra região que não tem uma casa com basement, é o porão, não é? Porão. É o porão, ok? Então, porque o Raygon, gente, ele vem da terra, né? Então, sua casa, ela fica no alto, ok? Então, logicamente, é no basement que você tem que colocar. Que é, faz sentido. Você quer captar logo mais próximo de onde ele está vindo. Da terra. Aí você abre esses kits aqui, não é? Esses potinhos aqui. Você abre esses kits, esses potinhos aí. E deixa lá, Vitor, você abre, deixa lá, coloca a data que você colocou e o horário que foi aberto. Ah, é, certo. O kit, ok? E deixa ali por três dias. Certo. Ok? Ele fica três dias ali. Você, normalmente, a corretora, né? Que está te representando, ela volta na casa três dias depois pra poder, então, fechar esses frascoszinhos e enviar pro laboratório. É, aqui diz, de dois a quatro dias. Isso. Para um teste rápido. Uhum, isso mesmo. Então, ele é um teste simples, barato, custa quatorze, quinze dólares pra poder fazer. Então, seja lá, a química que está dentro aqui desses potinhos, né? Ele vai ser afetado pela presença do radon. Quando você puxar, ele puxa pra dentro dele. Quando fosse uma esponjazinha, né? Isso. Aí leva pro laboratório. Leva pro laboratório. E o laboratório faz a data. Aí, quando você for tirar, você precisa colocar o horário que você tirou e a data que você tirou. Porque o laboratório, se chegar lá sem data e sem horário, não tem teste, gente. Ok? Então, tem que ser colocado a data direitinho de quando você colocou e de quando tirou. Ok? Enviado pra lá. Chegando lá, mais ou menos cinco dias, no máximo, você recebe o resultado. Agora, uma pergunta de leigo. Nós sabemos que o gás carbônico, que já falamos uma vez, o carbon monoxide, que se você às vezes acontece muitos acidentes aqui de pessoas que durante o inverno ligam um aparelho, um fogo, alguma coisa, ou sei lá. E o gás carbônico mata a pessoa dormindo, né? Esse também não tem cheiro. Se mudou isso. Você quer saber. Agora, o radon, ele mata a pessoa ou ele pode causar danos à saúde? Ele causa danos à sua saúde. Então, ele não é tão perigoso quanto ao carbono. É, mas eu não diria que... Mas ele continua sendo perigoso. Por quê? Porque se você mora naquela casa cinco anos, dez anos... Certo. Sem saber que existe o radon lá... Existe em quantidade. Esse gás radioativo na casa, e você viver naquela casa ali por muitos anos... Isso pode afetar a tua saúde. Isso. E sabe qual a doença que ele te traz, Victor? Não. O câncer. Não. Não, eu quis dizer o fato do... Comparando o radon com o carbon monoxide, pelo fato que o carbon monoxide vai te matar imediatamente. Imediatamente. Naquela noite. Não, claro. Naquele dia ali. Você não vai nem no hospital. Vai dormir e acordar de fundo morto. É o seguinte, esse teste aí, o radon, gente, ele pode te trazer essa doença. Ok? Também pode ser que você mora naquela casa e não aconteça, entendeu? Sim, porque há uma avaliação. Mas a tendência é de que traria essa doença. Esse tema é muito importante, corretor Márcia Peçanha, porque essas informações são fundamentais. Porque a informação correta, ela educa as pessoas e a informação mal passada deixa a pessoa atordoada, mais louca ainda. É um gás perigosíssimo, ele sai debaixo da terra, ele é comum na região aqui dos Estados Unidos. E minha seguinte pergunta, existe uma variação de lugar para lugar, por exemplo, de eu medir o radon numa certa região e ele ser diferente de outra região e aí eu não encorrer em tanto perigo ou é tudo a mesma coisa? Você diz na região mesmo ou dentro da casa? Sim. Não, na região. Ok. Na região, sim. Aham. Pode existir essa variação. Pode. Num lugar ser mais forte. Normalmente, por exemplo, uma rua de uma casa. Você compra uma casa ali na rua Arthur, ok? Certo. Então, aquela rua ali, se uma casa deu positivo, você vê, porque quando a pessoa compra a casa e faz o teste e dá positivo, tem como se remediar isso aí, Vitor. Ok? Certo. Então, você não precisa desistir da compra da casa porque existe o radon. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu volto nesse como remediar, exatamente, porque nós não queremos assustar você. Não. Não precisa ter radon. Não. Não vai poder correr da situação porque em qualquer região continue o seu pensamento. Então, o que acontece? Você, se você estiver na sua casa, se naquela casa que você fez a inspeção, ela acusou que tem o radon ali, certamente na casa do vizinho vai ter também. Vai ter. Tem. Não é por metro quadrado. Não é por metro quadrado. Na vizinhança ali, em volta, vai ter. Pode ser que mais distante um pouco não tenha. Entendi. Essa era a minha pergunta. Mas, normalmente, na mesma rua, na rua de trás, na rua da frente, vai existir o mesmo lugar. Certo. Ok? Era isso que eu queria saber. Então, isso é muito importante, gente. É uma inspeção, assim, que eu digo para todos os clientes meus fazerem, porque é super importante, ok? É claro que existem situações e que, às vezes, não dá para se fazer, ok, Vitor? Como? Por exemplo. Me explique. Ok. Se é verão, ok? E as pessoas estão usando a casa com janela aberta o tempo todo e não fecha a janela. Tem gente, às vezes, que não liga o acondicionado, né? Certo. Deixa a janela aberta o tempo todo. Deixa a janela aberta o tempo todo. Prefere o ar mais fresco, qualquer coisa assim. Então, em situações como essa, infelizmente, não tem como fazer o teste. Não tem porque o ar fica circulando. Havendo ventilação, não tem como medir o radon. Então, a melhor medida é no ambiente fechado. Isso. Então, sempre que a gente faz esse teste, a gente pede para o dono da casa não abrir as janelas. Por exemplo, o basement, abrir na porta toda hora, entrando e saindo. Quem entra pelo basement, por exemplo, entrando e toda hora e saindo, não é aconselhável, ok? Então, é sempre num lugar bem fechado para poder acumular aquela radiação lá dentro para saber realmente o nível certo, correto. Porque senão o teste fica meio doido, sabe? Aí a gente não tem como fazer. Agora, uma pergunta, outra pergunta de leigo, mas eu estou aqui na mente dos nossos internautas que nem sempre entendem todo o lado técnico. Isso é feito no basement, lá no porão. Mas se eu dormir no terceiro andar, no segundo andar, se minha casa tem cômodos na parte superior, o radon vai me afetar lá ou não? Também. Afetaria também. Porque se tem no basement, consequentemente ele sobe, né? Ele vai irradiar. Ele vai irradiar, isso. Não tem como esconder. Não, não tem como esconder. Mas você falou de uma coisa que eu disse, nós vamos voltar a esse tópico. A remediação não significa, por favor, não se desespere, porque você não vai fugir da situação que não é determinada região, principalmente aqui nos Estados Unidos, assim como há regiões que dão terremoto e outras não dão, o radon, essa radiação é comum aqui nessa nossa região. E outro detalhe, Vitor, ok? Pode ser que hoje não tenha, mas pode ser que daqui a uns meses apareça. É, ele flutua, ele flutua, não interessa. Entendeu? Então, quer dizer, então, normalmente isso não acontece, sabe, Vitor? Não acontece. Mas, pode vir... É uma possibilidade. É uma possibilidade. Pode vir a acontecer de... Como toda a força da natureza. Daqui a uns anos, entendeu? Existir esse gás lá. Então, eles aconselham, inclusive quando você recebe o resultado, né, do laboratório, vai estar escrito lá que não existe radiação no momento, mas se você daqui a uns anos quiser fazer o teste de novo, pra poder confirmar que continua o mesmo nível, né, o nível ali de radiação. Isso, pra que não houve oscilação. Porque pode acontecer de... Ou pode ser que o radon apareceu. Gente, é uma força da natureza. É. E ninguém controla. Não. Você pode estar numa região em que por centenas de anos nunca houve problema, uma região litorânea, e de repente dá um tsunami. Isso. Você tá entendendo? Você não controla a natureza. O que você pode fazer é se preparar... Se preparar, é. O melhor possível. O melhor possível. E fazendo o teste seria, né, o... Certo. A primeira etapa, ok, gente? De fazer o teste e ver se tem ou se não tem. Agora, eu gostei da casa. Eu gostei da casa. A casa é bonita. O telhado tá maravilhoso. As janelas estão com excelente isolação contra frio. O sistema educacional em volta pras crianças é maravilhoso. Tem tudo pronto. Eu amei a casa. Mas aí encontrei o bandido do radon. O que eu faço? Eu desisto? Não, você não desiste, ok? Quer dizer, você pode ter que desistir, se você quiser desistir. Sim, não, mas eu... Eu não quero desistir da compra. Eu não quero desistir da compra. Você gosta da casa, então... Então, normalmente, a pessoa não desiste. Por quê? Porque é simples fazer a remediação. Ele vai me fritar, eu não quero... A remediação é muito simples. Como é? O próprio espetor, que fez a inspeção da casa pra você, se ele faz o teste, se ele traz pra você o teste e faz o teste, normalmente, também faz a remediação. Certo. Então... Eu tô querendo saber essa remediação. A remediação é muito simples, é bem básica ela, por incrível que pareça, ok? Eles instalam, na verdade, é um cano no basement da sua casa que vai pra fora do telhado da casa, ok? Ele pode ir pelos lados da casa, assim, pra fora, como pode ir pelo telhado também, tá? Então, o que acontece? Você vê, normalmente, que a gente que conhece, a gente sabe uma casa se tem o radon lá instalado ou se não tem, ok? O sistema em si, entendeu? O sistema de prevenção. De prevenção. Então, quer dizer, é um cano, e no cano, bem lá no basement, tem um ventiladorzinho nele que fica soprando, que fica ventilando. Sugando o ar interno e jogando o ar pra fora. Porque isso é um gás. Ele é um gás. Invisível, inodoro. Ele pode existir lá fora, como em todo lugar, normalmente, existe esse gás. Mas está dissipado. Isso. Então, quer dizer, mas se ele estiver concentrado dentro da sua casa... É, esse é o problema. Que é o grande problema. Ah, muito bem. Esse é o ponto que nós queremos. Achei interessantíssimo de como você não precisa desistir. Isso é uma questão natural. Gente, e tão barato. Como eu te falei, 15 dólares, no máximo, aí, talvez, 20 dólares pra pagar pra um teste desse. Certo. Pra poder remediar, Vitor, sabe quanto custa? Quanto? 1.200 dólares. Porque tem que instalar o cano. É. Mas é a saúde da pessoa. É a sua saúde. O profissional vai lá. Não é caro, né? Comparado... Ah, não. Né? Eu não acho que seja caro. Claro. Então, quer dizer, mil... E se... Detalhe, Vitor, detalhe, tá? Como eu falei anteriormente sobre a questão do telhado, o que pode ser negociado com o dono e tudo mais. Isso aqui também pode ser negociado com o dono. Certo. Ok? Então, se vier positivo, ok? O nível vier alto. O que pode acontecer é que normalmente... Você negociar, dizer, olha, eu vou precisar instalar aqui o exaustor. Vamos chamar isso de exaustor, né? O sangue funciona. É isso. Ainda mais, Vitor, por ser algo ligado à saúde. Exatamente. Então, o dom da casa, ele não tem como dizer não pra você. É, se eu tô vendendo a casa e está por um bom preço, porque eu vou parar de negociar com um bom cliente, por causa de uma coisa de mil e quinhentos dólares e que faz sentido. Não o cara pedindo, ah, eu não gostei do quarto pintado de azul, de preto, de branco, não sei o quê. Não. Isso não é coisa cosmética. Isso é uma questão que pode afetar a saúde do futuro morador. Isso. Então, quer dizer, normalmente, gente, eu diria pra você que, olha, 99,99 dos casos que eu vou discutir, todos eles fazem. Todos os dólares das casas fazem. E quanto a isso aqui, eu creio que não passa de 10 dólares. Passa? O quê? Um teste deles? Esse teste, 15. 15? Quase que acertei. 15 dólares. 15 dólares. Eu comprei só pra poder trazer pra hoje pro live. 15 dólares. Paguei 15 dólares esse teste aí. Então, gente, é tão barato, tão irrisório, né? E por que não fazermos o teste, né? Então, eu não vejo por que você fazer a inspeção e não cobrar do seu inspetor. Muito bom. Esse teste, ok? Queremos mandar agora uns abraços, dando o nosso pequeno pausa aqui. A John, John, deixa eu ver se eu vejo. Ah, o Johnny Settler. Settler. Johnny, obrigado por estar aí com a gente. Olha, eu amo assistir os vídeos dele, viu? Amo, amo mesmo, Vitor. Temos a Sandra Salles, a Daniela e o Marcelo Barros estão lá. Temos muita gente aí conosco. A Darcy da Costa de novo. Boa noite, Darcy. Obrigada. Olha, assim, você já tá ficando... É, famosa. Famosa aqui com a gente. O seu nome tá sempre aparecendo. E, gente, nós estamos aqui pra isso. Nós estamos aqui pra criar uma amizade com vocês, passar informação. Darielle botou lá, linda, linda. Obrigada. Obrigado. Um beijo pra vocês. Me sinto assim, ilusonjada, realmente, de ver vocês com a gente aqui. Como todos vocês, né, gente? Sandra Salles tá ali também. Gente, obrigado aí. Obrigado mesmo mais uma vez aí. Bom, Vitor, voltando lá ao assunto que estávamos falando, né? Muito interessante. Eu gostaria de citar algo que eu nem pensei em falar, Vitor. Vamos citar. Vamos lá. O nosso live aqui é aberto. O assunto nosso aqui, Vitor, é tão assim... Amplo. Pode ser tão amplo, tão extensivo, que, gente, eu poderia ficar aqui noites... Noites seguidas, né? É um assunto realmente... São muitos assuntos que acho que seria muito bom a comunidade estar aprendendo, né? Porque, gente, são coisas de suma importância, né, Vitor? Exato. Como, por exemplo, também, outro teste também que seria muitíssimo importante vocês fazerem, que é o do cupim. Ah, sim. O cupim também é algo, Vitor, assim, que ele não faz mal pra sua saúde, mas vai mal pra casa, né? Faz mal pra sua saúde, sim. Faz mal pra casa. Vai ver o seu bolso. O seu bolso. Cupim não só come madeira, ele come dólar também. Ele vai comer bem a sua carteira, porque é um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme. E outra coisa, o bandido do cupim é muito silencioso, né? Não, ele é um bichinho que você quase nem vê, Vitor. Quando vai ver, ele já destruiu toda a sua casa. Eu já tive em casa em que a estrutura da casa tá toda no pó, Vitor. Sim, sim. Entendeu? A casa sendo segurada assim. Gente, essa é apavorador de ver. Então, outro teste que você precisa fazer é o do cupim. O cupim, a gente, assim, é algo, assim, super importante. Isso, de novo, precisa de um técnico, de alguém que... Seria o inspetor. Seria o inspetor. Ele está capacitado a fazer isso. É, porque quando ele faz a inspeção, ele vai olhar, né, as madeiras da casa, ele vai no basement, ele vai tudo quanto é buraco que ele puder entrar, ele vai entrar. Mas tem jeito dele fisicamente verificar? Tem. Porque se a parede está coberta aqui, tá mascarando alguma situação. Mas ele pode ver do basement. Porque o cupim, quando ele dá na casa, ele não vem pra cima, ele vem de baixo. Certo. Entende? Ele não gosta de ter lá. É lá de baixo. O cupim gosta lá de baixo. Lá de baixo. Interessante uma coisa mencionar aqui, Vitor, sobre o cupim, que ele não aparece no inverno. Você acredita nisso? Ah, ele berna. Ele berna no inverno, ele dorme. Isso. E no verão, ele vem e faz essa festa. Ele aparece no verão, ele é bem sem vergonha, Vitor. Ah, bandidinho, esse é o cupim, gente. Então, o cupim, gente, ele destrói mesmo. Então, se você detectar, vê se você tem sua casa já, né, Vitor? Não está nem comprando, já tem sua casa. E você, talvez, notou que tem umas madeiras, meio que um pó, alguma coisa assim, começa a cair aqueles pozinhos. Eles vão deixar algum rastro. Deixa rastro. Deixa rastro, né? Porque o pó não tem pra onde ir. E se você, talvez, pegar uma chave de fenda, por exemplo, e fincar na madeira, assim, e se ela entrar como se fosse um zopor, sabe, Vitor? Claro, vai furar e ela está oca. Ela está oca. Exatamente. Então, é porque tem cupim. Então, gente, são detalhes que se você, você que é dono de casa aqui, é bom você estar sempre prestando atenção, ok? Sempre olhando essas coisas. Porque, às vezes, pode acontecer, porque o cupim é igual o Raidon, Vitor. Ele pode, você pode comprar uma casa hoje e não tem cupim, ok? Mas nada garante que daqui a um ano não vai dar cupim naquela casa. Certo. Ok? Então, quer dizer, é algo de sua importância também, gente, sobre o cupim. Eu não ia falar sobre o cupim, mas me veio na minha cabeça aqui agora. E eu falei, não, por que não falar, né, sobre o cupim? Sim. Então, se não tem cupim na casa, eu acabei de comprar um imóvel, resolvemos o problema do Raidon, está tudo muito certinho, estamos felizes na casa ali, tudo. E aí eu ouvi a corretora Márcia Peçanha no live dela falando desse cupim, o inspetor verificou antes, não tinha. Devo eu ficar preocupado ou o que devo eu fazer? Porque alguém já deve estar dizendo, poxa, agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A casa não tem cupim hoje? Não. Não, antes, quando ele comprou a casa, fez o teste, não tinha nenhum problema. Mas você acabou de falar que isso não isenta a probabilidade de que o bichinho apareceu um ano, dois anos depois. Mas, aí eu estou dizendo, a pessoa que está no live nos ouvindo já ficou com a pulga atrás da orelha. Poxa, quando eu comprei minha casa, nada desapareceu. Nada desapareceu. Tem essa possibilidade? O que é que eu devo fazer agora? Nós não queremos assustar você, nós estamos passando informações aqui fundamentais sobre tudo que envolve a compra de um imóvel, informações importantíssimas. Aí o que é que essa pessoa deve fazer? Não foi em contrato cupim. Gente, é onde vem a maltenção da casa, né, Vitor? Sei. Ok? Você tem que estar sempre prestando atenção. Você comprou uma casa, gente, você tem que estar sempre cuidando daquela casa, periodicamente, ok? Então, você viu alguma coisa aqui que quebrou ali? Conserta. Porque se for acumulando... Se for acumulando, pior. É pior. Porque é melhor você fazer os serviços da sua casa, né? Aos poucos, né, a reforma, o que é que seja, né, te quebrou alguma coisa e você está consertando. Quebrou aqui? Conserta ali. Quebrou mais ali? Porque se você tiver tudo quebrar, para arrumar depois é mais difícil, né, Vitor? Aí é mais difícil. Então, quer dizer, é sempre bom estar olhando, ok, gente, a sua casa. Então, cuida direitinho, sempre esteja atento, né, no que estiver acontecendo na sua casa. Porque, dessa forma, vai poder evitar muita coisa, né, Vitor? Então, se o cupim, por exemplo, começar a entrar na sua casa e começar a invadir as madeiras da sua casa e você notar logo de primeira... Gente, você pode remediar. Contém o... Tenha essas empresas de... Tem, de cupim. De combate. Aí não seria o espetor que vai fazer o combate, ok? Então, você vai ter que ligar para um profissional que trabalha tão somente com a parte do cupim, né, que é o termite, que a gente chama aqui, ok? E eles vão na sua casa fazer a remediação para você. Existe também até um seguro que você paga se você quiser, Vitor, tá? Certo. Porque uma vez que você faz o tratamento do cupim, gente, é dificílimos eles voltarem. Eles não voltam, Vitor. Sim. Ok? Pode ser a possibilidade também, vamos dizer para os nossos ouvintes aí, você chamar uma dessas empresas que fazem o combate ao cupim, para eles fazerem uma análise sem necessário. Se não há, não há. Se não há, não há. Não tem. Eu creio que talvez... Então, e o espetor mesmo, se ele falar que não há, porque não tem mesmo, Vitor. Certo. Entendeu? Então, não precisava nem gastar dinheiro para poder a companhia profissional ir lá checar. Não, eu estou dizendo mais tarde. Depois, eu já estou dois, três anos. Se você quiser, pode. Se eu chamar uma empresa dessa, eu creio que eles podem até lá fazer uma avaliação sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Porque é bom para eles. Não, sem nenhum custo, ele vai fazer com custo, Vitor. Ele vai te cobrar. Tem, claro. Para fazer a inspeção, né? Ele vai lá, a companhia vai lá, vai inspecionar para vocês. Mas é um custo mínimo. Mínimo, é. Você demora algo mínimo, nada assim, né? Mas caso haja o cupim, aí, obviamente, vai ter um outro valor a ser pago, mas você está... É igual ferrugem num carro. Você vai ter que resolver aquele... O cupim é o ferrugem da madeira, né? Se você não tratar do seu carro logo, aquele ferrugem vai tomar conta, daqui a pouco o carro não tem mais valor, você não tem mais nem como vender. Abraço a Camila Moraes Calisto. Se a pessoa é cidadã e tem um crédito, tem a opção, e tem bom crédito, tem a opção de comprar a casa com 1% de entrada, 1%. Olha, Camila, existe vários tipos de financiamento, ok? Nós temos vários tipos de financiamento. Estava existindo, sim, o financiamento com 1% de entrada, tão somente. Os bancos deram uma vetada nisso aí agora, tá? Não está existindo tanto mais o 1% de financiamento, não, ok? Agora, como eu falei no live anterior, existe, sim, o 100% de financiamento para os veteranos de guerra, né, as esposas e tudo mais, mas, e eu diria o seguinte para você, essa questão de 1%, eu não acredito que seja alguma boa, Vitor, tá? Por quê? Por quê? Explique isso aí. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu estava fazendo muito esse 1% de financiamento, né, de entrada, o que o banco fazia? O banco, ele falava, ok, eu aceito você com 1% de entrada, só que o banco, ele te emprestava 2% para você entrar com 3% total, entendeu? É isso. E o seu bolso você entrava com 1%, mas aí o banco diria, tem uma cláusula aqui, nós vamos te emprestar 2%, dá um total de 3%, aí você entra, mas você fica com 1% disso. Isso, aí acontece, você paga mais caro por isso. Então, as pessoas falavam assim para você, ah, estava falando demais, né, por aí afora, dizendo que você comprava a sua casa com tão somente 1% de entrada. Ok, fazia assim. É atraente. É atraente falar, né, aí muita gente fica, ah, eu quero comprar a compra de entrada. Só que, na verdade, não é o melhor para você, ok? Esse não é o melhor para você, ok? O melhor para você realmente seria de, no mínimo, 3% de entrada. Tanto é que os bancos, eles fazem, até antes eles faziam 3%, só que eles falavam, né, é uma maneira deles pegarem o cliente, né, Vila? É uma maneira deles, vamos dizer, de empurrar também para você um crédito, porque todas as vezes que você pega um empréstimo, você paga por esse empréstimo. Você paga por ele. Por taxas do... Isso, e quanto menor a sua entrada, pior para você mesmo. Porque vai aumentar o mortgage. Vai aumentar seu mortgage, é, você vai ter PMI, que é o seguro do mortgage. Então, quer dizer, é claro que se você puder ter 20% de entrada, é melhor, mas nem todo mundo assim que pode, né, Vila? Certo. Nem todo mundo tem, né, essa condição de 20%. Mas, se você puder ter já os 3% ou 3,5%, gente, já é outra coisa, ok? Então, quer dizer, a resposta para você, Camila. Obrigada aí, tá, Camila? Obrigadão. Gente, obrigada aí vocês todos que estão participando com a gente, tá? A gente tá vendo aqui todos os nomes de vocês, desapareceu agora, não tô vendo o nome de ninguém mais, para eu poder citar o nome, os nomes, né? O Marcelo e a Daniela escreveram ali, aí eu não tô famosa, não, tá sim, tá famosa tudo bem. Ai, vai se ter ciúme, viu, Vila? A Mari Lúcia Reis também entrou, obrigada, Mari Lúcia, por estar aqui com a gente. Tá jóia, gente? Vamos compartilhar aí o nosso vídeo, tá bom? Então, temos aqui mais assuntos para trazer para vocês e se por acaso vocês também tiverem perguntas a fazer, por favor, comece a entrar aí e fazer as perguntas para a gente. Eu tô aqui para poder responder as suas perguntas. Isso. E mencionando também, né, sobre o meu website, gente, meu website marciapessanha.com, você pode me contatar lá também, ok? Então, terminando esse live aqui, quiser me fazer pergunta, pode ir no meu website, pode também no meu... Text message é muito simples, todo mundo me pergunta lá, ok? Também o WhatsApp é muito usado pelos brasileiros, ok? Como também o Messenger, tem muitas mensagens também através do Messenger, gente. Então, o meu Facebook é muito usado, se você quiser me contatar lá pelo Realtor, Marcia Peçanha, pelo Marcia Peçanha também, ok? Também tem meu aplicativo, é muita informação, viu? Meu aplicativo Marcia Peçanha, é facinho de baixar aí no celular, vai no seu App Store, Marcia Peçanha, vai aparecer lá e você faz o download e começa a ver as casas ali, muito fácil, Vitor, você já viu, né? Excelente, gente, aqui é a faculdade da compra da casa própria, se você quiser toda a informação... E eu quero sempre ressaltar isso, Corretora Marcia Peçanha, é que não se prenda só ao live aqui, compartilhe, obviamente, assista, esteja conosco todas as segundas-feiras, mas eu quero que você faça o seguinte, você está planejando ou sonha comprar a sua casa própria, tem dúvidas, contate desde já a Corretora Marcia Peçanha, porque não vai lhe custar nada. Informações valiosíssimas, inclusive de preparo. De preparo, claro, porque um detalhe que é bom mencionar aqui é o seguinte, que quando você compra uma casa, você não paga pelo corretor, sabia disso? Não, não sabia. Você não paga pelo corretor, você paga pelo corretor quando você vende a sua casa. Então, por que não usar a mão de obra de um profissional? Ou o serviço de um profissional capaz, é isso que eu estou dizendo, não vai lhe custar nada você baixar o aplicativo de Marcia Peçanha, ou se você, ah, foi tanta informação que eu não consigo lembrar, entra aí no Google e só coloca corretora Marcia Peçanha com dois S, aí vai aparecer um monte de informação, vai aparecer o seu site, vai aparecer o seu Facebook, vai aparecer... É fácil com a internet. O que eu quero dizer para você, querido internauta, é não fique esperando o último momento. Hoje é o melhor momento de você comprar a sua casa própria. Por quê? Porque a compra da casa própria não se efetua no momento da entrega da chave, não é? Aliás, ela se efetua ali, mas ela tem todo um processo antecipado que chegou aquele momento ali. Isso mesmo. Não é? Não, e é muito importante saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer pensando em comprar a sua casa. Isso vai ser nosso próximo passo a falar. Eu gosto de comparar isso, falando esse lindíssimo time aqui no Flamengo, a compra da sua casa própria é igual um jogo de futebol, não é? Para você chegar ao gol, fazer o gol ali e ganhar o campeonato, a jogada começou lá atrás. De trabalho grande lá atrás, né? Lá atrás, houve gente lá que segurou a bola, deu o passo, foi aqui, é o apoiador e por ali, para você chegar na grande área. Então, a chegada na grande área, que é o momento da compra, da aprovação, o imóvel já foi visto, está tudo certinho, não é nada mais, nada menos do que todo um processo de uma jogada que aconteceu lá atrás, desde os adeiros, desde o goleiro, até a sua equipe chegar lá na frente. Então, nós temos uma equipe excelente aqui, com a corretora Márcia Peçanha, e eu quero que você já comece a sua jogada hoje. Liga para ela, manda um texto, nos contate, seja você no Brasil, querendo fazer um investimento aqui nos Estados Unidos e acha que não é possível, é possível. Ou você está aqui nos Estados Unidos e quer comprar a sua casa própria, comece agora. Enfim, é bom mencionar aqui que eu tenho tido muito retorno do pessoal, tá, aqui através desse live. Eu tenho visto pessoas me ligando, mandando mensagem, pedindo para poder encontrar comigo no escritório, porque assistiram meu live, né, então eu mesmo encontrei agora uma última cliente essa semana, tá, agora o nome dela, eu vou lembrar. Antes que mude aqui, você vai lembrar o nome dela. Eder Paixão tem a seguinte pergunta, você atende em New Jersey também ou só em Massachusetts? Ah, Eder, eu atendo só aqui em Massachusetts por enquanto, né, só em Massachusetts, sim. Em New Jersey eu posso tentar te ajudar em conectar com alguém lá, uma corretora que vai poder realmente te orientar. Isso eu posso fazer com você, Eder. Eliane do Vale Oliveira, manda um abraço. Oi, Márcia, e ela diz, ah, e sou sempre atenta no live de vocês, muito bom. E pôs as palmazinhas ali. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Eliane, ela comprou comigo uma casa, graças a Deus, tá satisfeita, né, Eliane? E eu fico muito feliz em saber que você, sua família, duas meninas lindas que ela tem, lindas e o esposo também, muito legal o esposo dela, conhecer o esposo dela, então família maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de estar com você, mais um sonho realizado. Mais uma família que tem o acesso à sua casa própria, essa é a finalidade do nosso live, é capacitar você a compreender que é possível a realização do sonho da casa própria, desde que você dê o passo fundamental. Corretora Márcia Besson não vai poder ajudar você se você não contratar, não procurar, né? É, aí não tem como, né? Aí as pessoas ficam com medo, será que se eu mandar um e-mail ou ligar pra ela, eu vou ter que pagar uma taxa? Não, não é? Não, de forma alguma. É totalmente de graça, gente. Totalmente de graça. Ela acabou de falar essa informação aqui, que você só paga pelo corretor? Quando está vendendo a sua casa. Quando está vendendo a sua casa. Você não paga, gente, tá? Então, se você ouviu, é o zoom, 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 dizendo que tem que pagar corretor, não. Está errado. É uma coisa errada. Interessante, olha, que informação fundamental. Então, você não paga de forma alguma. Quem está pagando o corretor que está te representando é o dono da casa, ok? Então, dependente do valor que você está comprando naquela casa, independente do valor, aquela corretora está sendo paga por ele, ok? Então, não está saindo nada do seu bolso, nadinha. E, interessante, eu não sabia disso, não. Não, eu creio que, talvez, 95%, talvez mais dos nossos corretores... No Brasil é diferente, né? No Brasil você paga, tanto vendendo quanto comprando, você paga o corretor. Aqui é diferente, bem diferente o sistema, né? Eu entendo. Agora, só uma pergunta aqui que gerou essa curiosidade. Pode uma corretora, no seu caso, você, representar o comprador e o vendedor? Não sei se essa pergunta faz sentido. Pode? Pode. Representar os dois? Pode, já aconteceu várias vezes comigo. Eu não sabia. É, por exemplo, acontece muito, por exemplo, quando tem um apartamento, uma casa no mercado, ok? Eu tenho aquela casa, foi eu que coloquei essa casa no mercado, o cliente me procurou, falou, Márcia, eu quero que você venda a minha casa. Eu vou lá e coloco essa casa no mercado, ok? Eu estou lá vendendo essa casa, de repente faço um open house, ou talvez o cliente me liga e me falo, ó, Márcia, eu queria ver essa casa. Você pode mostrar essa casa? Claro que eu vou mostrar essa casa. Eu vou lá e mostro pra você a casa. E se você gostou da casa, você trabalha comigo direto. Chamado de dual agency. Ah, não sabia. Então minha pergunta não foi tão burra assim, não. Ela teve sentido. Não existe pergunta burra. Não existe. Ah, que bom me sentir melhor agora. Não, não, de forma alguma. Eu quero falar pro cliente sempre, sabe, Vitor? Gente, me pergunte o que vocês quiserem perguntar, naquilo que você tem realmente dúvida. Porque pra mim não existe pergunta assim, ah, minha pergunta é meio ignorante, Márcia. Não, gente, por favor. É porque você tá pegando a informação. Eu sou obrigada a saber, porque afinal de contas eu sou profissional do negócio. Eu como leigo, eu tenho o direito a fazer a pergunta de saber tudo. Você não tem a obrigação de saber tudo. Exatamente. Você não tem a obrigação. Assim como eu também, não tenho a obrigação de saber sobre carro, né, Vitor? Exatamente. A mecânica do carro, como funciona. Igual o mecânico que pagou o mecânico, né? Ele que vai me informar. Então, quer dizer, não existe pergunta, assim, que você não deva fazer. Falando nisso, essa semana minha filha me ligou, Dery, Dery, tô aqui, travou o meu carro, não consigo ligar, não consigo ligar. O volante dele, né? É, o volante. Sim. Você pode estar dirigindo, é interessante, mulher é interessante. É mulher. Ela já pode estar dirigindo há vários anos. E nunca tem acontecido aquilo. Pois é. Ela não sabe que o volante... Na hora de sair, você tocou o joelho ali... Aí o volante prendeu, né? Ou se encostou no volante... Já aconteceu comigo. Aí o volante trava. E a pessoa... Bom, aí agora? Aí chamaram até... Tem gente que chama até o... 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 O Atenimento... O... O Ofrimento da Informação, né? E a gente está ali para ali, né? Para isso, né, Victor? O profissional está ali para quê? Para te responder. Se o profissional, que é profissional, não souber te responder as suas dúvidas, gente, aí... 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 Aí tá ruim. Aí, por favor, né? Aí edifar, aí é complicado. Aí, como diz o amigo meu, cai fora, né? É porque, no final de contas, você está comprando algo muito valioso, né, Victor? que é a sua casa, né, então como é que você vai comprar uma casa com um profissional que não sabe te responder as perguntas, que não tem informações que você precisa, né pode acontecer de ser uma coisa tão nova que o profissional diga, eu posso responder, vou fazer uma pesquisa sobre isso, claro, eu não sou assim a mestre de real estate sem muita coisa, graças a Deus devido ao tempo de trabalho, né, 15 anos mas o bom profissional sempre vai pesquisar claro, agora, um profissional não pode pegar e falar não sei e fica por isso mesmo, ele tem que trazer pra você a resposta, né, então não sei hoje, mas vou pesquisar e amanhã, essa semana, já vou trazer tudo certinho pra você pode acontecer de me perguntar, talvez ter uma pergunta de vocês, que talvez eu não na hora eu não consiga ler, sabendo da resposta exato, mas com certeza eu gostar procurando a resposta certa pra você, né mas normalmente, graças a Deus não tenho deixado o furo não, Vitor sempre sem responder, graças a Deus acho que é o tempo, né, de trabalho que eu tenho já, né, muita convivência muitas, é, é muitos tipos de clientes diferentes e muitas perguntas que eu já ouvi, né que já respondi então, quer dizer, eu acho que acho que, né, experiência é tudo, né é tudo continue compartilhando use o dedinho aí no seu celular, no seu computador tem a minha, a Vanessa está falando assim um joinha pra gente obrigada, Vanessa vai compartilhando aí com seus amigos porque são informações a pessoa inclusive corredor Márcia Pessai agora me ocorreu disso em cima do Raydon em cima de uma série de coisas a pessoa pode estar até morando de aluguel e essa informação aqui foi fundamental certo? isso não é só relativa a pessoa que vai comprar ou vender a casa própria interessante, Vitor é, porque na verdade o inquirino ele nunca pede pra poder fazer esse teste, né isso você pode estar morando de aluguel e precisar verificar é lógico, tá bom você não vai talvez fazer com que o seu landlord o seu, né o dono da casa que ele forçar ele a fazer o teste pra você certo mas é tão barato é tão barato que às vezes vale a pena você mesmo ir lá e fazer o teste olha, sua saúde igual você acontece alguma coisa quem tem que ir no médico é você os médicos estão aí agora se você não vai o problema é seu agora logicamente se você tá alugando uma casa e você descobre que existe o gás lá gente eu eu sinceramente se eu tivesse morando de aluguel e descobrisse que tinha o gás radioativo lá eu iria no meu leino de loja mostraria pra ele o resultado do laboratório e falaria pra ele por favor tenta remediar isso aí pra mim porque eu não posso colocar a minha família aqui dentro em risco então quer dizer é uma boa porque na verdade nunca ninguém que inquilino me perguntou sobre isso mas é uma situação que realmente pode ocorreu aqui no caso uma pessoa não tá necessariamente comprando ou vendendo o imóvel mas ele também o inquilino ele está no imóvel ele está no imóvel e esses problemas aqui não isentam a casa do proprietário e a casa do inquilino é o mesmo ponto o dono da casa muitas vezes ele não vai fazer o teste porque ele não tá morando lá é verdade aí às vezes também porque muitos anos se passou às vezes até fez né Vitor há uns anos atrás o teste não deu positivo e depois vem nadar e ele não tá sabendo e outra coisa nós vivemos um mundo de tanta informação de tanto corre e corre no dia a dia é uma coisa a ver outra coisa que essas coisas básicas e fundamentais passam desapercebidas você nem consegue lembrar gente você não consegue lembrar é incrível eu só vim lembrar desse gás aqui que eu fiz o teste quando comprei minha casa eu só vim lembrar porque você citou hoje pra você ver não mais lembra dessas coisas né então quão importante é que você esteja sempre em comunicação com a corretora com a corretora Márcia Peçanha pra receber toda essa informação não importa se você é inquilino ou esteja comprando a sua casa própria temos mais uma pergunta do Eder Paixão Márcia eu pago mil e seiscentos de aluguel mil e seiscentos dólares opa cadê minha pergunta a pergunta sumiu ali não voltou o Eder Paixão Márcia eu pago mil e seiscentos de aluguel aqui e nada está incluso acha que sai mais barato eu comprar uma casa estou certo ele diz eu acho que sai mais barato eu comprar uma casa vai depender muito na verdade do tipo de imóvel que você está querendo comprar ok mil e seiscentos é um valor razoável que você paga de aluguel às vezes você comprando um apartamento ok você talvez você deve morar em apartamento certamente mil e seiscentos deve ser apartamento então você às vezes comprando apartamento você vai pagar muito menos que isso paga menos ok com condomínio FII incluído taxis incluído você talvez já vai bater esse valor ali ou menos um pouco dependendo do apartamento é claro então o que dizer ou vai ficar elas por elas né Vitor mas é melhor você pagar uma coisa que é sudo que uma coisa que é dos outros né então certamente agora se você vai comprar uma casa né algo mais caro aí sim aí no caso vai ser um pouco mais caro o seu móvel com certeza tá bom isso então foi bem respondido aí Eder vai depender da situação aplicada ao seu caso o valor da casa para que não comprar né o valor né se for um apartamento a isso é o que a corretora respondeu vale a pena verificar tudo isso porque quando no final das contas pode ser que o valor da mortgage da hipoteca isso eu como falei estou vendo muito esse exemplo né eu tenho uma cliente comprando comigo agora está fechando essa casa essa semana e ela está pagando no mortgage da casa dela uma casa com 3 quartos 3, 4 quartos poderia ser usado como 4 quartos porque o 4 quartos é bem pequenininho ela está comprando e o aluguel o móvel dela vai ser 2.100 ok 2.100 isso numa casa numa casa é e na verdade 2.100 não está ruim é claro que não vai em Green Hill essas coisas né Vitor porque é casa então agora a casa que ela aluga o apartamento que ela aluga de 3 quartos em Framerham ela está pagando 2.600 dólares um absurdo eu nunca ouvi falar no apartamento de 3 quartos em Framerham 2.600 está muito alto está muito alto Vitor que horror está horrível então gente por que não comprar né mas agora né Vitor com juros ainda baixos né juros deu aquela queda continua a mesma coisa gente tá deu a queda então por que não comprar se você realmente tem crédito e pode comprar você pode ser aprovado né porque hoje em dia Vitor tá tão assim não é que esteja tão fácil né não é isso mas ainda continua sendo assim ainda é fácil gente dá pra fazer desde que você pague o seu tax ok faça aquilo que você precisa fazer né você trabalha declara declara seu imposto você tem um bom crédito não vejo por que você não poder comprar né Eliane do Vale Oliveira tem mais uma pergunta falando em Cupim o bandidinho lá do Cupim gostaria de saber sobre um bichinho cinza que quando pega nele com papel ele dissolve desmancha parece traça como combate-lo que bichinho é esse deve ser uma traça uma traça é uma traça ok pega nele com papel ele dissolve desmancha eu acho que o Sega tá falando olha Eliane eu aconselharia você procurar uma companhia de detetização né isso é uma companhia que trabalha que vai na sua casa e vai detetizar a sua casa ok contra qualquer tipo de inseto né barata tá parecendo um moth né talvez seja eu não sei muito bem que tipo de mas eu acho que seria ideal se a sociedade é preocupada né por causa desse bicho talvez chamar uma companhia pra ir na sua casa a casa dela é uma casa nova até agora não sabemos se esse bichinho se é o moth que eu não sei como se diz em português é aquele bichinho bem fininho agora não sabemos se ele se ele corrói a madeira igual o cupim não sei se é apenas visual eu não acho que não é isso que eu tô falando não entendeu o Eliane você poderia se quiser não só hoje mas continua nossos lágros manda uma foto aí pra nós fazermos uma análise tá pra gente ver se você me mandar foto talvez desse bicho eu posso certamente entrar em contato com o inspetor e ver com ele o que ele acha que tipo de bicho aqui na linha é o que pode ser feito tá joia assim a gente pode tentar isso aí tá bom Eliane obrigada aí pela audiência que tá com a gente aqui um abraço a família tá bom o tema de hoje foi o raid on gas você vai fazer uma análise vai comprar esse kit fazer uma análise da sua moradia você pode assistir o nosso live que está arquivado e aqui fica o nosso abraço todo especial a todos nós queridos internautas em qualquer parte do mundo aqui é Victor William dando um abraço especial a você e dizendo que você pode todo o sonho que você desejar no seu coração você pode realizar e lembrando aquela alegoria da jogada de futebol ela começa desde lá de trás até chegar o momento do gol e você tem aqui uma craque uma pessoa uma companheira que vai te dar aquele passe e sensação sabe aquela bolinha que já chega lá no teu pé corretora marcia peçanha ela vai dar aquela bolada para você você só vai chutar lá no gol o goleiro já está até batido faço mesmo isso aí eu te garanto que eu faço então gente olha você pode comprar sim a sua casa aqui nos Estados Unidos ok basta fazer seu trabalho de casa ok gente vamos declarar seu imposto de renda ok isso é muito importante então a declaração é super importante mantenha todas as documentações suas de finanças tudo separadinho dependendo talvez de uma pasta gente vai guardando tudo direitinho e quando você for fazer um financiamento ok o banco ele vai exigir seu extrato bancário então as vezes você recebe né Vitor aquelas aquelas extrato bancário em casa né muita gente recebe né então você vai poder se você receber esses extratos você guarda todas as páginas tem gente que as vezes pega a página principal e guarda e as outras páginas joga fora não pode ok Vitor porque quando o banco ele te pedir esses documentos ele vai querer todas as páginas então é assim página 1 de 8 página 1 de 7 página 1 tudo ele quer o pacote que ele enviou pra você isso então quer dizer você vai precisar mandar todas as páginas pro banco ok mas se alguém jogou fora se alguém jogou fora vai no banco né se você jogou fora ok paciência né aí vai no banco o banco te dá todo o seu trato direitinho você vai precisar fornecer isso pro banco tá se você no caso como eu falei semana passada né Vitor sobre a questão do presente né ao invés de você não ter entrada como aquela cliente ali perguntou sobre a entrada ela talvez mencionando 1% se ela não tem talvez uma cliente que não teria a entrada né Vitor então ela poderia usar o presente tá bom se ela tá aqui assistindo ainda então você aí que perguntou isso pra gente você poderia usar o presente então o presente seria um amigo ou um parente seu te emprestando um dinheiro pra você te dando dinheiro né pra você poder dar de entrada na sua casa ok então esse presente você vai ter que provar a pessoa que estiver presenteando pra você ok essa entrada ela vai ter que provar para o banco que esse dinheiro tava na conta dela que da conta dela foi pra sua conta então o banco vai querer ver o extrato dela e vai querer ver o seu extrato que esse dinheiro entrando na sua conta ok Márcia Pessé eu não sei se temos mais tempo a nossa equipe aí está dizendo mas tem duas perguntas ali uma é do Fabiano Soalheiro queria Márcia saber qual o primeiro passo para quem gostaria de adquirir sua primeira casa em Massachusetts banco relter ou advogado olha a primeira coisa na verdade seria o banco né o banco é a primeira coisa mas é logicamente se você procurar um corretor se você procurar um corretor ele vai poder te orientar aos melhores bancos que te tem por aqui fora normalmente nós corretores trabalhamos com companhias específicas né então por exemplo eu trabalho com vários bancos ok mas eu tenho uma equipe que eu confio no trabalho deles eu sei o trabalho deles sei como funciona né que o tão assim o quão profundo eles são no trabalho deles pequenosos eles são então eu costumo sempre indicar essas pessoas esses meus clientes que não vem já com aprovação na mão pra essas pessoas que eu sei conheço o trabalho deles então quer dizer você procurando o corretor ou procurando o banco direto dá no mesmo então a corretora vai poder te orientar o banco necessário pra você poder fazer o seu financiamento tínhamos mais uma pergunta se voltarmos ao nosso quadro ali não sei se a nossa equipe de produção aí pode voltar onde estava aqueles comentários tinha mais uma a gente se perde com os comentários aqui muito bem não vamos conseguir fica pra próxima vez mas falando também sobre a sobre a questão do financiamento né Vitor se você por exemplo estiver alugando tá uma casa atualmente e você tá pensando em comprar a sua casa ok então guarda gente por favor guarda todos os seus boletos de pagamento ok do seu aluguel isso também vai te ajudar muito todos os recibos que você tiver pago pro seu landlord né pro dono da casa esteja assim salvando a cópia do cheque por exemplo entendeu qualquer tipo de recibo que você tiver do seu landlord seria bom você guardar porque o banco ele pode te pedir isso aí tá bom agora se você tá na situação de que você vai a vai continuar com a sua casa ok então você você vai ter uma casa atualmente ok você vai querer continuar com essa casa e comprar a segunda casa ok nessa questão você vai precisar alugar você vai alugar essa casa certo você vai sair dessa casa comprar a segunda casa vai alugar essa casa e vai então vai poder trazer o inquilino pra lá o banco muitas vezes vai querer provas que você tem condições de manter aquela casa a primeira casa ok não vai te obrigar a vender aquela casa então o que acontece aí você muitas vezes vai ter que alugar aquela casa ok normalmente a pessoa aluga a casa então o banco vai requisitar de você um contrato de aluguel já assinado tô com o cliente fazendo isso agora certo o cliente ele tá alugando a casa dele comprando pra ele um e outro imóvel ok então ele vai ele já já tá com o contrato de aluguel assinado tá com uma pessoa uma família e todo o depósito o primeiro depósito e o security deposit tá também já está depositado na conta dele então esses valores são comprovantes que você realmente tá alugando a sua casa tá gente então o banco vai exigir que esse dinheiro da sua dos depósitos esteja em sua conta então você tem que guardar isso direitinho depositar na sua conta pra poder então provar pro banco quando você fechar na sua casa ok Teresina Durello diz Marcia Peçanha com certeza com ela você sempre ganha pra mim é a melhor agradável dinâmica e sempre pronta para te ajudar isso é muito importante ouvir o comentário de clientes ela é uma cliente ela vendeu comigo um apartamento lá em Walton Vitor lá em Walton e maravilhosa tá e uma amiga que eu tenho uma amigona ela e o esposo dela são pessoas maravilhosas conheço a filha conheço o Gerro conheço a família dela ótimo obrigada Teresina a Vamelo tem a seguinte pergunta qual é o juros para quem tem o IT number ok boa pergunta os juros para quem tem o IT number hoje eu diria que entre 6 a 7 mas chegando mais para o 7% 7% não está tão ruim está um pouquinho mais alto por ser um financiamento mais de risco para o banco né Vitor certo então é um pouquinho mais alto mesmo porque anteriormente quando teve aquela queda imobiliária gente vale a pena vocês relembrarem tá de que as primeiras pessoas que perderam suas casas foi infelizmente foram as pessoas que tinham o IT number ok então são clientes de mais risco então logicamente os bancos vão exigir mais né com certeza um abraço para Paulo Roberto Barão a Luciana e Natielli vocês se juntaram a nós e todo esse povo bacana que nos segue aqui no nosso live nossa audiência continua aumentando a cada semana e o segredo desse sucesso é você a corretora Márcia Peçanha faz a parte dela mas no final da conta quem faz o sucesso esse sonho ser realizado é o contato do cliente é o cliente quando vem a você e vem aqui e a situação o encontro se realiza então já sabe ligue para Márcia Peçanha contate ela através do Facebook do Instagram através do aplicativo ou simplesmente digitando aí no seu na busca aí do Google Márcia Peçanha a corretora Márcia Peçanha é o Realtor Márcia Peçanha com dois S's contatos pode ser pelo WhatsApp o site a social media tem tantas formas de encontrar tem várias formas gente é impossível você não me encontrar exato impossível tá você não vai me encontrar quem não quer né Vitor porque eu tô ali tá até se você for no Google tinha uma cliente agora semana passada falou Márcia te achei no Google exato ela só type meu nome lá e aí porque a corretora Márcia Peçanha ela tá em tantos redes sociais que o search do Google você vai encontrar vai aparecer não tem como não aparecer então é bem fácil se você às vezes esqueceu o meu número é só ir lá e meu número vai aparecer vai aparecer meu website e todo tipo de contato que você possa ter um beijo um abraço olha eu tinha mais gente eu juro que eu tinha mais coisa pra falar tinha mais o seguinte deixa pro próximo live afinal de contas foi muita informação olha sinceramente eu tô aqui com mais coisa pra falar mas infelizmente eu tenho gente falando ó a gente falando assim preciso fechar segura segura fica pro próximo live vamos fechar aqui eu poderia falar gente que tem um cliente também que tá vendendo a sua casa e comprando outra casa você vai precisar comprovar aprovar pro seu banco né que você tá fechando na sua casa e comprando a outra casa ok então vendendo a primeira casa e comprando a segunda casa ok simultâneo a gente faz muito isso ok e você vai ter que provar isso aqui que tá com um documento chamado disclosure ok então normalmente a gente fecha por exemplo na casa da que você tá vendendo 10 da manhã e fechando na outra casa às 11, meio dia mas se a pessoa e o povo não para de perguntar dá uma dó aperta o coração a gente tem que ir embora mas vamos dar a saideira aqui não é como falar a saideira o Fabiano o soalheiro outra pergunta qual o valor de down payment ou seja a entrada aquele dinheiro que você paga ali pra comprar pra quem tem IT number ok ok Fabiano obrigada pela pergunta a entrada seria na verdade hoje tá sendo mais usado de 15% de entrada tá de 15% pra cima ok nós tínhamos sim o 10% de entrada mas tá bem difícil hoje conseguir 10% ok nós tínhamos também o NACA o programa do NACA que fechou a IT number não tá fazendo mais a IT number o NACA fazia sem entrada né sem entrada eu diria certo ok com o mínimo mínimo de entrada mesmo hoje não tá fazendo mais infelizmente não tão fazendo talvez quem sabe né talvez voltarão né porque eles faziam anteriormente pararam de fazer é então pararam de fazer agora né voltaram de novo e agora pararam de novo então eu ia dizer pode acontecer de voltar de novo então sempre entre em contato comigo porque eu tenho informações eu tô sempre ligando pra eles pra saber se eles tão voltando ou se não mas que eu sei hoje não tão fazendo então sua resposta seria a sua resposta seria 15% o mínimo de entrada detalhe também pra falar isso é muita coisa que falava é sobre quem tem o IT number se você você pode comprar com o IT number somente provando dois anos tá que você tem dois anos um ano um ano a dois anos de imposto de renda de imposto de renda e comprovando que tem trabalho aberto né que você tem sua companhia aberta por esse tempo tá um ano já se faz tá com um ano você tem que ter o seu contador tá fazendo aquela cartinha das suas entradas e saídas tá chamado profit and loss ok em português não sei como é que eu poderia falar isso mas aquela perdas e ganhos é perdas e ganhos é perdas e ganhos ok da sua companhia então você vai precisar disso seu contador pode te ajudar nisso aí ok e seu e seu income tax de um ano mínimo pra poder comprovar que sua companhia tem renda né que entra dinheiro na sua companhia que você tá aberto lá por um ano ao menos então quem tem o IT number também não tá difícil tá fácil tá bom então me liga depois será um prazer falar com você gente obrigado senão não paro de falar agora é pra valer agora é pra valer agora é o nosso abraço a você que saiu mas lembre-se nós voltamos segunda-feira você está aqui conosco de volta e continue compartilhando um abraço fica com Deus obrigada gente então fevereiro de acho que 18 nem isso eu acho que é 18 eu perdi na data agora 18 fevereiro 18 fevereiro então gente próxima segunda-feira estaremos aqui de volta e queremos vocês aqui com a gente também tá bom beijo tchau tchau